Quem tá de frente o proibidão do Rio, tem que respeitar Ei DJ, tropa do piranha, do urso, os cara que para o Rio de Janeiro Respeito, 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 respeito Quem são vocês dois, quem são vocês dois, quem são vocês dois Porra, tropa do urso, ô cuzão, tomando vermelho, vem essa porra O G3ão vem clareando tudo, abrindo o caminho pros parafalto trabalhar O AR-10 deixando o vagabundo surdo, embolando com a rajada Arrogante do AK, quem para o Rio é a tropa do urso Esse moleque é foda, tá bravão de segurar O PH é o nosso reduto, enquanto não voltar pra alta não vamos sossegar O crime rola, e rola certo, bateu de frente com o trem vai ser atropelado A bala come, de longe e de perto, quadrilha do urso é só menor capacitado Pesadão, manuziano com frieza, um arsenal monstrão Tá comprovado pela lei da natureza O urso sempre caça, o peixão e taca os pentes E a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra, o urso quer guerra De Lucas se liga na surpresa que te espera O urso quer guerra, o urso quer guerra E taca os pentes e a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra, o urso quer guerra As errinhas se segura, tu também faz parte dessa O urso quer guerra, o urso quer guerra E aí DJs, tropa do piranha, do urso Os cara que para o Rio de Janeiro Respeita o bondido, respeita a respeito Quem são vocês dois, quem são vocês dois, quem são vocês dois Porra, tropa do urso, ô cuzão, eu mando vermelho nessa O G3ão vem clareando tudo Abrindo o caminho pros parafal trabalhar O AR-10 deixando um vagabundo surdo Embolando com a rajada, arrogante do AK Quem para o Rio é a tropa do urso Esse moleque é foda, tá brabão de segurar O PH é o nosso reduto Enquanto não voltar pra alta, não vamos sossegar O crime rola, e rola certo Bateu de frente, com o trem vai ser atropelado A bala come, de longe e de perto Quadrilha do urso é só menor capacitado Pesadão, manuseando com frieza Um, 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 arsenal monstrão Tá comprovado pela lei da natureza O urso sempre caça o peixão e taca os pentes E a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra, o urso quer guerra De Lucas se liga na surpresa que te espera O urso quer guerra, o urso quer guerra e taca os pentes É a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra, o urso quer guerra Serrinha se segura, tu também faz parte dessa O urso quer guerra, o urso quer guerra